Olá alunos, estamos de volta com mais uma questão de informática, acompanha comigo a leitura da questão. O duplo clique sobre a palavra utilizando o Microsoft Word, temos o seguinte efeito, deleta a palavra. E aí pessoal, será que o duplo clique sobre a palavra utilizando o Microsoft Word, nós vamos ter o efeito de deletar a palavra? Então vamos observar isso dentro do Word, acompanha comigo aqui, eu tenho um texto com dois parágrafos dentro do Word, e eu vou aplicar um duplo clique na palavra cursos, acompanha comigo, duplo clique na palavra cursos. Deletou a palavra cursos ou selecionou a palavra cursos? Selecionou e não deletou. Observa, vou repetir a operação em outra palavra agora, vou aplicar duplo clique na palavra impressora. Duplo clique na palavra impressora, acabou de selecionar a palavra impressora, não deletou, selecionou a palavra. Então voltando a questão, o indicativo, duplo clique sobre a palavra utilizando o Microsoft Word, temos o seguinte efeito, deleta a palavra. Errado, vamos marcar errado para essa questão, porque na verdade duplo clique sobre a palavra, seleciona a palavra e não deleta a palavra, portanto, errado a questão, um certo seria indicar que o tal duplo clique seleciona a palavra. Vamos fazer uma outra experimentação aqui, ainda usando o Word, aproveitando um pouquinho mais as explicações dessa questão. Quer ver uma coisa interessante? Se o usuário aplicar um duplo clique, ele seleciona a palavra, mas se ele aplicar aqui um triplo clique, percebe que nesse caso eu selecionei um parágrafo. Observou? Duplo clique selecionou a palavra, mas triplo clique selecionou o parágrafo indicado. Isso é interessante a gente imaginar para efeito de prova, né? Duplo clique seleciona a palavra e triplo clique selecionou o parágrafo. Bem, interessante uma questão, porque quando a gente fala sobre modos de seleção de texto, tem que saber muito o que acontece quando aplica um duplo clique numa palavra do Word, que é seleciona a palavra. Isso já caiu em várias provas de concurso, por isso é sempre bom rememorar essa historinha. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo da explicação da questão, não esquece, marca um gostei e também se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Grande abraço, até a próxima aula, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho